Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Mais Vida. Hoje temos uma edição pouco diferente das habituais. Temos conosco João Vemban, que é membro da Sociedade Civil para a elaboração da proposta de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Aqui em Lizaúde e muito obrigado por ter aceito o convite do Mais Vida. João Vemban, pode-nos falar um pouco do seu envolvimento para essa proposta de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência? Muito obrigado e tenho a cumprimentar primeiro os telespectadores desta televisão magnífica que já desejávamos há muito tempo em Moçambique, ter uma televisão que olhe para e com pessoas com deficiência. E no contexto concreto desta proposta de lei, saí para os Estados Unidos numa iniciativa do Presidente Obama, portanto chamada Mandela Washington Fellowship, para Young African Leaders, que é para jovens africanos com espírito de liderança. E no âmbito desta iniciativa eu teria decidido, e por coincidência nessa altura eu trabalhava como conselheiro do segundo vice-presidente da Assembleia da República, que é uma pessoa tetraplégica, portanto com deficiência grave. E portanto liguei essa experiência com a oportunidade de ser bolseiro do Mandela Washington Fellowship. Então eu disse, vou me focar tanto nos Estados Unidos para ir aprender sobre o movimento da proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência, as leis americanas e assim como a implementação, portanto implementabilidade e a implementação das mesmas leis. Então isso, uma das coisas que extremamente me chamou a atenção foi o facto de notar que na sociedade americana existem muitas pessoas com deficiência deficiência na rua. Então esse aqui é o desafio. Portanto, a primeira coisa que me apareceu na cabeça foi só encontrar-me com muitas pessoas com deficiência, mas a principal razão porque que me encontro com as pessoas com deficiência lá, relativamente aqui, que você encontra de forma isolada, é porque os espaços são acessíveis, a sociedade é acessiva. Olhar para uma pessoa com deficiência nos Estados Unidos é olhar para uma pessoa antes da deficiência. deficiência. Então é o mesmo que olhar para a pessoa branca, a pessoa negra, mas sempre a pessoa em primeiro lugar, depois é que vem a segunda característica ou terceira característica, para lhe permitir os tipos de apoios necessários que possam facilitar a integração total e inclusão desta pessoa no espaço de vida. Então, eu sempre fui perguntando porquê, porquê, porquê? E a resposta que me sempre foi dada foi que é obrigatório. Portanto, existe a Americans with Disability Act, que é a lei americana da proteção e promoção das pessoas com deficiência, que obriga tanto os privados e públicos a garantirem condições de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Exato. Olhando na experiência que tive nos Estados Unidos, acha que levando essa experiência para o Moçambique é viável? É uma questão de, portanto, utopia, um sonho. E quando digo utopia, não no sentido, como posso dizer, um sentido mau da palavra, no sentido de algo apenas um sonho irrealizável. Não, mas um sonho a longo prazo. Portanto, é mais nesse sentido. Algo que nós podemos planificar e realizar respeitando o processo dos passos para a sua realização. E fomos contentes com cada passo que nós formos a dar. Então, o primeiro passo é nós termos uma lei. Portanto, este é o primeiríssimo passo. A questão é, se eu quiser fazer isso, temos uma lei que obriga? A resposta é não. Temos a questão do decreto da acessibilidade, mas não tem necessariamente uma força total de uma lei. É verdade que ratificamos a convenção sobre o direito da pessoa com deficiência em 2008 e confirmamos tantos protocolos, se não me estou enganado, em 2012. Mas isto em si não é suficiente. Nós precisamos de ter, porque uma das questões que a convenção nos pede, nos obriga, como um Estado, é criar leis específicas. Acha que com a profissão dessa proposta, que benefícios as pessoas com deficiência poderão ter? O primeiro e principal benefício que a pessoa tem é o fato de, o benefício geral que uma lei traz para uma sociedade. É a obrigatoriedade de garantir a inclusão da pessoa com deficiência. João Vambano, muito obrigado pela sua presença aqui. Termos falado em torno dessa lei que talvez pode ajudar as pessoas com deficiência no desenvolvimento, nos seus direitos, enfim. Para si, caro telespectador, obrigado pela sua audiência. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá.